Aleluia Deus, 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 Deus O que você quer dizer, você quer dizer, O que você quer dizer, Amém. 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 Je ne sais pas si quelqu'un est venu ici pour rencontrer Dieu, mais nous sommes là comme ceux qui invoquent le ciel. Amém. 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 Chanta na zobele. Amém. 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 Papai ou te uumbake, ouvi lá cana e ó, Posso dar a bão, a zobe ele lá e ó... Papai ou te uumbake, ouvi lá cana e ó... Papai ou te uumbake, ouvi lá cana e ó, O que a bão, a zobe ele lá e ó... Amém. 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 Isso não faz que você éveiei a sua chair A ressentir suas próprias sensações A melhor forma d'attender a profissão É de levantar Deus e d'attendre seu amor A remplir seu coração Você pode me dar um abraço Você pode me dar um abraço Amém. 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 Os amor santo é, os amor santo é O teu caminho é o meu Deus Venha o meu O meu amor santo é, venha o meu Os amor santo é, os amor santo é Os amor santo é, os amor santo é O teu caminho é o meu Deus Venha o meu O meu amor santo é, venha o meu Venha o meu O meu amor santo é, 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 venha o meu amor santo é, venha o meu amor santo é, venha o meu O meu amor santo é, venha o meu amor santo é, venha o meu